Seja comigo e não é comigo, não me conheço Não foi teu chato onde te dou Onde é que eu estava quando aceitei amor Dive esse lugar em meu dia a dia Minha vida também Nossa, olha! Vamos a maneira! Vamos a dizer que daqui a 5 minutos Será que isso pode ser comentado Dive a Macarofa! Daqui a 10 minutos Está mais cheia de Dive a Macarofa Demora assim que teremos de quebrados Diretamente na nova E vai é com Mas vai! Dive a Macarofa Dive a Macarofa Matarofa tá lento! Diga pregui da bola, né? Fiquei, Raulio! Fica bucado, bravo! E aí? E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma